Oi pessoal, hoje eu venho abrir os meus brinquedos de sorveteria que eu ganhei de Natal. Se vocês ainda não viram o vídeo que eu abri todos os meus presentes, o link vai estar aqui em cima. Corre lá para assistir, mas é quando acabar este vídeo, hein? E eu não vou gravar sozinha não, estou aqui com a boneca da Júlia Silva. Oi pessoal, e eu estou com a Lily. Oi. E a gente vai abrir todos esses brinquedos super legais junto com vocês. Olha só, tem esse kit que eu ganhei da minha avó e do meu avô. Super bonitinho, né? E tem o caminhão de sorvete que eu ganhei do Papai Noel. E eu estou super ansiosa para abrir. E se vocês quiserem ver tudo isso, vamos assar. Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like. E se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então vamos esperar? Vamos! E aí, se inscreveram? Deu seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, eu vou começar a abrir esse daqui. Vamos lá? Vamos lá? Saiu! Bem, na hora que eu tirei, eu fiz o... Aí... Põe, põe, põe... É um feitãozinho! Que bonitinho! Para não sujar a roupinha, né? Com sorvete. Palma, 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 palma. Olha! Dá para abrir? Claro, né? Senão não ia caber na cabeça dela. Vamos pegar esse? Olha só, gente! É uma bandeirinha, muito bonitinha, né? Ai, dá para colocar aqui, ó. De coraçãozinho! Vai combinar super, porque é rosa, né? Olha aqui a luzinha. Tem uma coisinha aqui. Dá para abrir! Para colocar, né? Senão ia cair. Pessoal, é claro que vem com giz, né? Para poder desenhar aqui. O que eu mais gostei é que pode desenhar de verdade, gente. É muito legal isso, né? Então vamos lá, gente. Aqui. Já sei. A... B... Tô. Aberto. 5 dólares. Que eu estou no Canadá, né, gente? E aqui é dólares, não é reais. 5 dólares. 5 dólares cada. Quer dizer que cada sorvete custa 5 dólares. E agora aqui atrás eu vou fazer um desenho. Vou apoiar agora. Pessoal, eu tive uma ideia bem legal. Sol. E agora... Acho que vocês já sabem o que é, né? É um sorvetinho. O sorvete ficou todo torto. Deixa eu tentar de novo. Ficou um pouquinho melhor, né, gente? Ah, ficou bonitinho, vai. Pessoal, eu gostei. Pessoal, eu gostei. E vocês? Escrevam nos comentários. Agora eu vou mostrar o resto dos sorvetes e essas coisinhas. Olha só. Aqui tem dois. Pessoal, eu pensava que era um biscoito. Será que é um palitinho de sorvete ou será que é uma colherzinha? Acho que é uma colherzinha, né, gente? Aí aqui tem essa bolachinha com sorvete dentro. Tipo um cookie. Yummy, yummy. Aí aqui tem mais um. Aqui tem esses dois tipos de sorvete. Eu não sei qual é esse tipo. Eu nunca vi um assim, sabia? Mas é bonitinho. Pessoal, esse daqui eu já tomei muitas vezes. Olha só. Tem um de baunilha. É de casquinha, ó. Tem um misto, que é baunilha e chocolate. Nossa, eu adoro esse. É porque eu gosto dos dois sabores, aí eu escolho esse. E tem um de chocolate. E aqui tem os picolés. Tem esse. Olha! Hum, que bonitinho o coraçãozinho. Esse daqui eu acho que é aqueles de brigadeiro, né? Eu adoro. Tem esse que é duplo. Eu nunca vi um desse. Que grande. Nunca vi um desse. Tem mais um de coraçãozinho, olha só. E esse é de chocolate morango junto, eu acho. E tem esses dois. Tem esse. Eu acho que esse é de iogurte com framboesa. E tem esse rosa. Que eu acho que também é um iogurte com framboesa. E nós acabamos aqui. Então pessoal, agora a gente vai ver os outros sabertinhos que vieram no caminhão. Com licença meninas. Tá bom, Lele. Então vamos lá. Nossa, com o que que a gente começa? Tem muita coisa. Vamos começar por aqui. A gente vai andando, 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 andando. Então vamos lá. Eita, grudado. É tudo grudado. Olha. Coitadinho da colher. Olha só que bonitinha. Aí aqui tem os sabores. E pega a coquilhazinha. Dá pra sair, ó. Troquei. Pessoal, olha só o que eu acho dos sabores. Eu acho que esse daqui é morango. Que esse daqui é tutti-frutti. Uva. Ah, doce de leite, chocolate e maracujá. Eu ia querer... Eu ia querer este, ó. Morango, uva, chocolate e doce de leite. Eu vou deixar a colherzinha aqui. Aí aqui tem esses servetinhos. É tipo um piccolo de agurte também, ó. Aí tem o roxinho e o rosinha. A gente tem dessa cor, né? Igualzinho, só que... Desse formato. Dá pra tirar também. Vou deixar aqui. Tomara que ele não derreta. Aí tem este picolé no cone. Aqui é um cone, né? E o picolé. De morango tem este, ó. Bonitinho. E tem este de arco-íris. Olha! Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. É a música do Coelhinho da Páscoa. Vou deixar aqui. Não derreta, por favor, sorvetes. Aí aqui tem o Giz. Sabe por quê? Porque aqui é uma luta também. Aí dá pra gente desenhar. Esse é maior, hein? Ó. E esse tem uma cor a mais, que é o vermelho. Aí aqui, ó. Tem os gelinhos. Pessoal, acho que é onde eu vou colocar. Resolver a gente não derreter. Ah, que bonitinho. Pode pegar o gelinho. Na verdade, pega uma pilha, né? Mas tudo bem. E também dá pra pegar um sorvete. Tcharam! Pessoal, olha só. Aqui tem um sorvete banana split. Eu nunca provei. Mas parece bom, hein? Pena que a gente me tira. Aqui tem esses palitinhos. Que eu acho que a gente usa de colherzinha, né? Aí pega... Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem esse amarelo florescente. Tem esse amarelo normal. Mais forte. Clarinho forte. Clarinho forte. Tem esse azul. E tem esse rosa. Olha que linda. Vem essa bolachinha. Ah! É igual. Olha só, pessoal. É igual. Esse é igual a esse. E esse é igual a esse. Mas tudo bem. Que bom. Porque se um cliente quiser esses dois. E o outro quiser o mesmo. Aí os dois podem ter igual. Né? Pessoal, olha só. Tem esse sorvetinho de chocolate. Com cobertura de chocolate. E tem esse de doce de leite. Com cobertura de caramelo. Eu adoro cobertura de caramelo. E agora vamos para o próximo. Saiu tudo de uma vez. Meu Deus! É o paraíso de picolé! Que legal! Paraíso, hein? Olha, pessoal. Tem do mesmo tipo desses. Só que esse é de morango com caldo de morango. Só não pode ser ketchup, né? Imagina, sorvejo com ketchup. Ai, aqui tem milkshake. Eu amo. Pessoal, esse daqui eu acho que é menta ou pistache. E esse daqui... Açaí ou amora. Eu gosto de açaí. E aqui tem um monte... Um monte de picolé, ó. Vinhos mesmos. Tem os azulzinhos. Olha! Não é só azul, não. É azul e rosa. Frutti-frutti e morango. E tem esse... Que eu acho que é de maracujá. E coco. Coco é o branco. E maracujá é o amarelo, né? Aí tem esse de chocolate. Com esses granuladinhos. Uma cerejinha com chantilly. Ah! Tem guardanapinho aqui. Ah! Gostei muito. E tem esse de tutti-frutti ou blueberry. Com esses granuladinhos vermelhinhos. A cerejinha e o chantilly. E... Os guardanapinhos muito fofinhos. É muito bonitinho. Olha só, pessoal. É igual de novo, olha. Misto. Baunilha. E chocolate. Tem esses dois que também são misto. É tipo um cone, né? Ó, de casquinha. E tem esses negocinhos aqui em cima. Que eu acho que é cobertura, né? São gêmeos. E aqui tem este. Olha que grande. A casquinha. Ó. Pessoal, nem é casquinha. É cascão, né? Aí aqui tem esses picolés. Eu ganho igualzinho a esse. Laranjinha. Ó. O palitinho é um pouquinho diferente. Olha a cor. Esse é um pouquinho mais escuro e esse é mais clarinho. Aí aqui tem esse verdinho. Deve ser de limão. Esse deve ser de laranja. E esse deve ser de morango. Amora. E agora... Esses picolés aqui, ó. Eu tenho parecido. Só que não é igual. Ó. Esse é rosa e verde. E rosa e amarelo. E esse daqui, ó. É vermelho e branco. E vermelho e amarelo. São bem parecidos, mas não são iguais. Olha só, pessoal. Ganhei esse daqui. Eu já tenho um. Que veio repetido. Mas tudo bem. Também tem esse daqui, ó. Olha só. Aí tem chocolate branco e chocolate meio amargo. Que bem escuro, né? Parece meio amargo. Pessoal, olha só que bonitinho. Tem essas caldas. Tem de caramelo, morango e chocolate. São as mesmas que estão nesse servete, ó. Coloca ali o morango. Pim, pim. A de chocolate. Pim, pim, pim. E a de caramelo. Pim, pim, pim. Eu amei. É muito bonitinho isso. A embalagem parece de verdade, né, gente? Ah, gostei muito. Olha só. Aqui tem esses potinhos. E tem um que vem com esse servete. É que nem aquele frozen iogurte. Eu já comi. É muito bom. Eu adoro. Tem esse verde água. Tem esse amarelo. Tem vermelho. E aqui também é vermelho, ó. Olha só. É aquele smoothie. Eu já tomei. É muito bom. É geladinho. É refrescante. Eu adoro. Aí tem esse de... Eu acho que é blueberry. Esse de limonês, que é limonada. E tem raspberry, que é uma frutinha vermelha. Pessoal, eu acho que esse não é sorvete. Eu acho que esse é só chantilly. Que delícia. Eu amo chantilly. Ó. Tem de calda de caramelo. Calda de morango. E calda de chocolate. Olha só. Tem uns granuladinhos. Tem esse de chocolate. E esse coloridinho. Aí, ó. Tchim, tchim, tchim. Muito bonitinho, né, gente? Adorei. Aqui tem esse sininho. Aí você aperta e faz... Tchim, tchim, tchim. Que é que eu fiz as de verdade. Isso é tão legal, né? Ó. Pessoal, eu achei isso muito bonitinho. Olha só. É a máquina de guardanapinho. Não é guardanapo de verdade, né? É paninho. Mas eu achei que ficou bem feito. Ficou bem legal. Aí, ó. Tem os canadinhos. Passe de verdade. Um potinho. Ó, tampinha. Você deixa e os clientes pegam. Muito legal, né? E agora, pessoal, são estes. Que são os últimos. Eita, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fui fazer? Ai, 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 ai. Olha, o dinheirinho. Uma de cinco. Vinte e cinco. E dez. Aí que tem os donuts. Que eu desrubei tudo. Ó. Tem um monte de tipo. Vamos deixar estes aqui. Vou deixar estes aqui. Vou deixar estes aqui. E esses dois aqui. E nessa bandejinha. Vou colocar isso. As coberturas. Só que, na verdade, a gente tem que arrumar tudo isso lá no caminhão. Aqui dentro, ó. Só que isso vai ser só no próximo vídeo. Porque eu acho que esse vídeo já está muito longo. Então, bom pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima. E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto.